E aí pessoal, Bruno S.A. de volta com mais um vídeo e esse vídeo é uma espécie de parte 2, mas esse vídeo aqui é especialmente para quem não conseguiu fazer o recadastro no site da Caixa Econômica e recuperar o usuário. É uma continuidade do primeiro vídeo, porque no primeiro vídeo funcionou para a maioria, mas teve aí algumas pessoas que não deram certo na hora de fazer o cadastro lá no site e eu vou explicar o porquê. Não deu certo simplesmente porque houve divergência lá na hora de preencher os campos e na hora de colocar o número da conta e o dígito da operação. Então, no primeiro vídeo eu expliquei que você usaria o número da conta de antes e o dígito antigo também. Nesse vídeo eu vou dar uma outra sugestão, uma outra dica que provavelmente vai funcionar, apesar de que isso é uma loteria. Isso aí é uma coisa absurda, isso que a Caixa Econômica está fazendo aí. Tudo que vem de governo é assim, é sofrido. Então, o que eu vou explicar? Você vai acessar aí o site da Caixa. Deixa eu estar abrindo aqui no celular. Aí aqui, tu entra aí no Google, aí na página de buscas, você vai digitar aqui www.caixa.gov.br e aí tu vai acessar o site da Caixa Econômica pelo navegador, pelo Chrome. Aí tu abre e está aqui o site da Caixa, mas você não vai fazer o cadastro ou o recadastro por aqui, porque por aqui normalmente direciona para o aplicativo e isso acaba não resolvendo nada. Então, tu usa aí a versão PC, a versão computador, clicando aqui em cima nos três pontinhos e procura aí no teu celular, versão para computador. O meu é esse aqui. Aí a primeira opção que tu vai acessar é acessar minha conta. E aí, aqui em cima, vem em cadastrar. E aí, tu marca essa opção aqui, olha, li e aceito o regulamento. E concordo. Aí abrindo essa página, tu vai colocar aí o nome completo, CPF, data de nascimento. E continuar. Aqui agora, que tal o segredo? É por isso que não está dando certo. Aqui eu vou explicar o que você vai fazer. Tu vai, primeiramente, selecionar o tipo de conta aí, se é poupança, se é conta corrente, se é pessoa jurídica, enfim. Tu vai selecionar o tipo de conta. Aí, na agência, você coloca, por exemplo, o antigo dígito de uma conta poupança, pessoa física, é 013. Tu vai colocar o antigo dígito. E aqui, na hora de colocar a conta, tu vai colocar o novo número da sua conta. E depois, você vai digitar a sua senha, a senha do seu cartão da caixa. E vai continuar preenchendo aí os campos. Detalhe aqui, a senha você vai digitar aqui no teclado eletrônico. E aí, tu vai confirmar e vai continuar preenchendo normalmente os campos, um cadastro normal. E aí, por fim, você vai entrar no seu app da caixa e vai colocar o seu usuário, que no caso é o seu CPF, e a senha que você criou aqui no site. Entendeu? A nova senha. Não a senha antiga. A nova senha que você criou no site, tu coloca lá na hora de fazer o login no app da caixa. Tu faz isso, que provavelmente tu vai recuperar o teu acesso aí e vai acabar com esse transtorno. No vídeo anterior, eu expliquei que na hora de preencher os campos da conta e dígito da operação, seriam aqueles dados antigos. Mas agora, resumindo, tu coloca aí o novo número da sua conta e o antigo dígito da operação, que provavelmente vai dar certo. E qualquer dúvida, é só deixar um comentário aí que eu estarei respondendo. Espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei aí. E se ficou alguma dúvida, é só deixar um comentário aí. Por enquanto é só. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui.